Antes de começar esse vídeo quero avisar pra você entrar no meu Discord pra gente jogar PUBG junto e é isso aí Fale galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Galerinha, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tratar aqui sobre a nossa CAR 98K Exatamente a sniper mais aclamada do Battlegrounds Pelo menos mais aclamada nos últimos tempos Iremos falar seu conceito histórico, seus danos, suas modificações e tudo mais que uma sniper pode ter Pra quem quer mais informações, além dessas que eu irei trazer nesse vídeo Assista ao meu vídeo de guia de sniper, o link está aqui na descrição Também não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais Para início de conversa vamos começar debatendo seu conceito histórico Primeiramente, como a CAR 98K surgiu Bom galera, a CAR 98K é derivada das suas antecessoras No caso ela é derivada da CAR 98B Que no seu caso é derivada da Mauser 98 Ou também conhecida como Geuer 98 A Geuer 98 era utilizada de 1898 até 1935 pelo exército alemão Essas armas são muito conhecidas por ter essa aparência rústica Como no caso da CAR 98, assim toda emadeirada com alguns detalhes em seu corpo A partir daí então em 1935 os alemães começaram a fazer algumas modificações nas suas armas Que acabaram sendo cruciais para a época Algumas das modificações a transformaram a Geuer 98 em a CAR 98B E outras modificações também a transformaram na CAR 98K A CAR 98B e a CAR 98K podem ser ditas irmãs Pois não tem muita diferença entre si São algumas modificações aí no seu cano Ou na sua parte da frente da arma, assim se é que você me entende Porém o nome ficou conhecido como CAR 98K Pois foi a terceira derivação, né? A primeira foi a Geuer 98, depois a CAR 98B E assim a CAR 98K Seria a mais nova das três Agora chega de enrolação e vamos falar da CAR 98 dentro do PUBG Bom, a infantaria alemã, o Hermescht, da Alemanha nazista Gostava muito de utilizar a CAR 98 para tiros de até 500 metros E por isso no PUBG não é tão diferente assim O seu dano máximo será constante de 0 a 100 metros E depois de 100 metros até 485 metros, que é quase 500 O seu dano vai diminuindo constantemente E depois desses 485 metros O seu dano fica mínimo a partir por aí diante, né? Tem gente que diz que tem algo a ver com sua relação histórica E tem gente que diz que não acredita e que não tem nada a ver Bom, quem somos nós para debatermos isso? Dentro do PUBG a velocidade do seu tiro inicial É de 760 metros por segundo Dando aí 2.736 km por hora se a gente fizer a conversão Muita gente não sabe disso também É que no PUBG a CAR 98K era para ter uma baioneta na ponta Sabe aquelas armas que tem uma faca na ponta? Então, a CAR 98 era para ser uma arma com a faca na ponta no PUBG Já que na vida real ela foi desenhada para isso Para ter uma faca na ponta Ou até um lançador de granadas acoplado Antigamente no PUBG essa era a única sniper que a gente encontrava ela fora das caixas de airdrop Fora dos airdrops que conseguiriam matar com um tiro na cabeça Com alguém com capacete 2 Porém agora existe a M24 também aí distribuída ao longo do mapa Para as pessoas aí poderem encontrar ela e conseguirem jogar dentro do jogo Sem ser por airdrop E devido a essa modificação ficou até um pouco fácil de se encontrar essa sniper dentro dos mapas Porque o pessoal está priorizando a M24 do que ela Já seus danos da CAR 98K estarão aparecendo aí na tela Galera, são uns danos aí relativamente bons Aí com capacete 2 a gente consegue dar 112 de dano E isso é muito bom, exatamente muito bom A gente consegue derrubar qualquer um aí que não pegue airdrop né Com um tiro na cabeça Porque eu digo que a gente consegue matar qualquer um com um tiro na cabeça Desde que essa pessoa não pegou um airdrop Bom, porque os capacetes 3 são os únicos que conseguem tancar o tiro da CAR 98K E os capacetes 3 agora você só consegue encontrar eles dentro dos airdrops Exatamente isso foi uma modificação deveras boa dentro do jogo na minha opinião Pois facilitou assim a gente matar mais né E se esconder mais, tentar se esconder mais De um inimigo que usa uma sniper Os attachments dela vão estar aparecendo aí na tela também Tem bastante attachments aí que a gente pode colocar Agora a gente pode colocar também o chiquepad nela né O chiquepad E tem muita gente que me pergunta aí O que mais vale a pena usar na nossa sniper O compensador ou o flash hider Exatamente, o compensator ou o flash hider Vai estar aparecendo aí na tela a nossa comparação E eu vou dar uma explicação rápida Galera, o nosso compensador como vocês podem estar vendo Tem maiores números pra redução de recuo O que isso significa? Significa que com o compensador a gente vai ter muito menos recuo Do que com o flash hider Mas como vocês podem estar vendo aí Com o nosso flash hider A gente tem a eliminação do fogo Do cano da sniper E isso é muito bom pra você não ser percebido Galera, o PUBG só tem áudio estéreo E isso dificulta muito de saber a direção exata De onde está vindo o tiro Aí quando o cara olha assim pro tiro Ou ele vê o fogo da arma E descobre onde você tá Ou ele não consegue ver o fogo da arma E tenta descobrir onde você tá Simplesmente pelo som O que é muito mais difícil E me diga uma coisa Por que você vai querer redução de recuo Numa sniper bolt action Sendo que você vai atirar Vai ter que esperar dar o bolt action Pra dar o próximo tiro Não faz nenhum sentido Ou seja, eu recomendo muito A gente usar o flash hider aí Pra se esconder mais E pra ser mais difícil do nosso inimigo Conseguir ver a gente, né? Ela tem uma mensagem interna dentro do jogo Que é Vintage sniper rifle E as minhas recomendações finais É que é uma sniper muito boa aí Galera, muito boa mesmo Se você consegue dar o HS Você vai conseguir a kill Com o cara de capa 2 E é uma sniper muito delícia de jogar Quando você acerta o HS Você vê o cara morrendo assim Você vê que você matou o cara É uma sensação muito boa E muito gratificante com essa arma Então galera Se você gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like E se inscrevendo no meu canal E vendo meus outros vídeos aí Guia de sniper, mano Guia de rifle de assalto Guia de SMG Guia de 12 Guia de pistola Tem literalmente todos os guias Eu vou trazer guia de Muitos outros guias aí Do PUBG, galera Então não se esqueça De ficar ligado no canal aí E de ver meus outros vídeos aí Vai estar na descrição O guia de sniper E o guia de QBU também E me siga nas redes sociais aí, galera Está na descrição Todas as redes sociais também Você me ajuda muito, meu mano Você não tem ideia É isso aí Não se esqueça também De entrar no meu Discord Que o link tá aqui na descrição Eu já vou indo Um grande abraço Um beijão Valeu Fui! 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 Fui!